Vou contar tudo o que eu vi, acredite quem quiser Já vi o gavião penacho respeitar gavião pinhé Já vi um leão correndo com medo de um chimpanzé Eu já vi peixe pequeno que bateu no jacaré Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi um canoeiro remando contra a maré Já vi um pião caindo do lombo de um pangaré Eu já vi um boi na chincha bordando de macharé Eu já vi homem valente apanhando de mulher Só não vi outra viola bater na viola do Zé Já vi sujeito de fogo só bebendo capilé Já vi uma deputada discutir com coroné Já vi conforto e riqueza num ranchinho de sapé Vi a fama de Tostão batendo na de Pelé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi o pau quebrando foi lá na praça da Sé Eu já vi tanta rasteira não ficou ninguém de pé Já vi soldado brigar sem derrubar o boné Eu já vi um galo índio apanhado e um galizé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi um galo índio apanhado e 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 um bolínio apanhado e um covo de castanisa no seguro e outro do Zé